Paz e tranquilidade, esta era a primeira sensação que tive ao desembarcar em Berezino, na Tcherno, Rússia. Porém, esta não era a realidade deste lugar. Um ano e meio após a saída das tropas russas de Tchernaros e o cessar-fogo entre os Shedaki e a CDF ter sido assinado, uma selfie de guerrilhas nacionalistas, a Napa, caiu em redes sociais, expondo valas comuns. A mídia internacional voltou aos olhos a este pequeno país e eu vim investigar o que estava acontecendo. Me encontrei com Nikolaj Erlovets, um agente do governo Tchernarosso atuando em território Shedaki. O agente prometeu me levar até as ditas valas comuns e ele tinha conhecimento onde elas estavam. Eu vou estar te mostrando um caso que aconteceu seguindo a Suda daqui e a gente vai ter que ser ligeiro. Porém, ao andar de carro com Nikolaj Erlovets, o ambiente se mostrou mais tenso do que aquele me passou ao desembarcar no porto mais cedo. No caminho observamos um trem descarrilhado. Paramos para investigar o que estava acontecendo próximo ao trem. Fomos recebidos com hostilidade. O que eles estão falando? Vambora, vambora. Não sei, mas não é bom a gente ficar aqui. No caminho até o vilarejo de Tchernaros, 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 estava vazia. O silêncio incomodava. Carros vazios se acumulavam pela estrada principal desta vila. Porém, esses donos originais não podem mais dirigí-los. O número de desaparecimentos sumiu muito depois que os russos largaram a zona para os Shedakis. Nikolaj me chama para ver algo que eu acreditava estar preparado. Porém, não estava. Falas comuns acumulada com corpos de camponeses. Com certeza, isto era um crime de guerra que estava à frente de meus olhos. Meus olhos para o qual eu levaria também para a comunidade internacional. O mundo precisava saber o que estava acontecendo aqui. O que porra está acontecendo? Você está armado? Oh, merda! Boa aí daqui, meu Deus apurado! Boa aí daqui! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Ahhhh 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 Ah 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 Meu nome é Tim Hortons e estamos aqui hoje na ilha de Avon, onde está sendo executado o exercício Hoodmilas 2, em conjunto com o corpo de fuzilers navais americanos e as forças do exército estoniano. Eles estão iniciando agora mesmo os treinamentos para a invasão da ilha de Uthys, na República de Chernobyl. A força de paz americana está marcada para estar dando um depoio naquela região em menos de um mês. Vamos estar indo agora falar com o coronel Kevin Woodworth, o corpo de fuzilers navais americanos enviando a opinião dele em relação ao treinamento das tropas. Quantos desafios esperam você encontrar ao envolver as chidaki militias? Bem, nós estamos usando as técnicas de shock and awe, então, provavelmente, nada. Nada. Nós temos um poder superior em todas as formas, então devemos ser capaz de destruir eles. Você parece que está muito confiante em suas considerações, coronel. Estão você um pouco afirmado? Sim, esses chidaki, eles parecem inexperiencados. E, bem, nós estamos passando toda a guerra desde sempre, então vamos ganhar. Entendem, o que você pode dizer sobre as alegações dos suportadores russos militares dentro de Chernobyl? Bem, eu acho que eles são um monte de malditos, então vamos lutar. Bem, você já ouviu isso aqui na AAN, pessoal. Meu nome é Tim Hortons e esse foi o night schedule. Oh, shit. Alguém. 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 Põe isso no vídeo, nos bloopers pelo menos. Não, eu vou dar um rasante com o Harry, então, ai do lado do porta-avião. Obrigado.